A temática, né, pra Copa do Mundo feita em macrame. Quem vai ensinar pra gente é essa maravilhosa, que sempre tem ótimas ideias, a Madalena Leite. Boa tarde, Madá. Boa tarde, Desirê. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Madá disse assim, Desirê, vamos fazer uma pulseira pra Copa de macrame. Eu disse, Madá, tu promete que isso é muito fácil. Ela disse, é muito fácil. Então dá pra as mais estilosas que querem apostar aí nessa parte mais temática. E também dá pra ganhar um dinheirinho, não dá, Madá? Dá sim. E essa é uma ótima dica, né, porque artesanato demora um pouco a ser feito. Então você já vai fazendo agora esse estoquezinho pra na Copa você já vender bastante. Ó, ela fez aqui, digamos, uma mais simples. Ai, Madá, isso lembra muito minha adolescência, né, que antigamente a gente usava muito esse estilo de pulseirinha. Aqui você fez bem azul, verde, amarelo e branco. E ficou assim, super estiloso, que depois já pra você usar separadamente, não necessariamente vai ficar só pra Copa, né? Fazendo um mix de pulseiras com correntarias, dá pra usar em outras ocasiões. Aí me diz, por exemplo, aqui, em média, tu gasta quanto pra fazer uma dessa? Claro, né, vai depender do que você coloca, como você falou. Isso. Mas em média, quanto? E tu acha que dá pra vender até quanto, Madá? Gasta muito pouquinho, R$1,00 de fio, mais R$1,00 de pedrinha, R$2,00, você vende a R$10,00, R$15,00. Sério? É. Menina, olha, ou você vai enriquecer com as figurinhas do Neymar, ou então vai vender a pulseirinha de macramê, que vai ajudar bastante no orçamento, hein, Madá? Então vamos ensinar o pessoal de casa? Vamos, vamos lá. Primeiro passo, eu, se puder mostrar aqui a mão, a pessoa só vai entender. É, então vem pra cá, ó. Traz-se maravilhoso. Trouxe o pratinho branco pra deixar bem claro, não foi, Madá? Isso. Essa Madá é sabida, ela é diferenciada, viu, meu amor? É, eu só trago dica boa. É, pra quem tá chegando agora, a gente já tá dando a dica pra você fazer uma pulseirinha de macramê, tá? Já pra Copa, temática, que segundo a Madalena é algo muito fácil. Vem, Everton. É, sim, vem pra cá. Primeira coisa, eu cortei aqui um pedacinho do fio de seda de um milímetro, cortei 40 centímetros, que é que é o tamanho do pulso, tá? E você deixa uma sobra. Pra apertar, né? Isso. Aqui eu vou utilizar um prato, todo mundo tem em casa, mas se não, você pode colocar a fita na bancada e prender com uma fita adesiva. Aqui eu vou prender com esse clipzinho, mas pra quem não tem uma fita adesiva já serve muito bem. Perfeito. Se não tiver ninguém pra lhe ajudar, né? Às vezes pode colocar a filha, mas se não tiver já resolve. Esse cordãozinho, esse tem que tá esticado, certo? 100% Isso, 40 centímetros o fiozinho. Aqui já tem um pedaço do mesmo fio, só que de um metro e meio, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Essa daí vai ser toda coloridinha, né? Isso, vou colocar aqui, ó, e dividir o fio na metade. Começo dando um nozinho. Nó simples mesmo, tá? Certo. Pronto. Coloco um fio pra cada lado. Agora... 40, esse daqui tem 40 e esse daqui tem um metro e meio. Um metro e meio, isso. Agora é bem simples, eu vou pegar esse meu fio da direita, vou passar por cima do meu fio esticado. Tá. Aí vou pegar o fio da esquerda, passar por cima desse fio da direita, ó, que eu coloquei aqui, vou passar por cima, vou passar por baixo do fio verde e vou subir por dentro, ó, dessa argolinha aqui que o meu fio da direita formou. Misericórdia. Quando eu puxo, que aperto, ó, já formo o nozinho. Faz de novo, que eu já me perdi. Isso, vou fazer o mesmo processo, só que agora do lado esquerdo, que é um pra cada lado. Certo. O fio da esquerda passa por cima do fiozinho verde que tá esticado. O fio da direita passa por cima desse fio, ó, da esquerda que eu coloquei aqui em cima, passa por baixo do fio verde e sai, ó, por dentro dessa argolinha que a gente fez. Tá. No que eu puxo e aperto, ó, eu já formo mais um nozinho. Misericórdia. Quanto tempo demora pra fazer uma pulseira desse? Não, é bem rápido. Ah, tá. Depois que pega o jeito, é. O fio da direita, ó, faz uma meia argola por cima do fio verde, fio da esquerda passa por cima desse fio da direita, por baixo do fio verde e sobe aqui na argolinha e aperta, ó. Certo. Bem rápido quando pega a prática, ó. Eita, Jesus. Agora foi, agora a mulher pegou o jeito. Certo. Olha, tá vendo? É. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, minha gente. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Agora, vamos mostrar quando chega na parte da pedrinha, né? Pra adiantar. Deixa eu esticar isso aqui que eu já vim fazendo. Certo. Pra mostrar quando chega na parte da pedrinha. Ah, tá. Então você faz uma parte sem botar nenhuma pedrinha. Isso. Aí coloco a pedrariazinha no fio e vim repetindo, ó, uns três dedinhos mais ou menos. Tá. Aí aqui, eu vou colocar o quadradinho e vou repetir o processo fazendo o nozinho, ó. O fio da esquerda passa por cima do fio que tá esticado. O outro passa por cima desse fio que dá a minha argolinha e volta, ó. Passa por dentro. Da argolinha e aperta entrelaçando o quadradinho. Entendi, entendi. Passa a mesma coisa com o outro, ó. Tá. O fio passa por aí, por baixo, cruza e puxa. E aperta, exatamente. Chegando no final, ó, pra finalizar, a gente aperta aqui o nozinho, corta aqui o fio e pra arrematar isso, queima e dá uma apertadinha. Pra não ter perigo de desfazer. Isso. E tá pronto. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês entenderam, né? Eu tô torcendo por Jesus, que vocês entenderam. Se não pegou a dica, a tática, vai tá no Portal T5 e no YouTube da TV Tambaú, o passo a passo pra você ver tudo bem direitinho, tá? Agora, Madá, eu quero que você convide o pessoal também pra conferir o seu canal no YouTube. Ela já fez bolsa, minha gente, com o tema Brasil também. Então, daqui pra Copa tem muita dica pras artesãs que tão aí sem ideia. Porque às vezes, né, Madá, a gente ficou muito assim, ah, sei lá, vou fazer nada. Será que o povo vai querer comprar? Só que a gente viu que as gringas já tão apostando no estilo do Brasil, no look. Vai sim, porque a gente já passou esse tempo de pandemia, então tudo que tiver pra gente andar, a gente tá querendo ir. Eu, pelo menos, tô. Tá na lata batendo, eu quero ir. Tá o close no look, né? Aí, Madá, convida o pessoal pra te acompanhar. Vamos lá. Se você não entendeu a pulseira 100%, lá no YouTube, no meu canal Madalena Leite, você vai aprender o passo a passo completo. Tem mais temas de outros vídeos, como o bead bag, que são aquelas bolsinhas de miçanga, que também eu criei com o formato da bandeira do Brasil. Ficou legal. Ficou bem bonito. Tá lá o passo a passo no canal. E esses materiais vocês encontram na minha loja, Madalena Leite Store. E se tiver qualquer dúvida, é só me procurar no Instagram, Madalena Leite YT, ou no canal do YouTube. Menina, ela arrasa. Madá, obrigada, viu, maravilhosa. Eu que agradeço. Um cheiro pra você. Fique com Deus, Desiree. Um cheiro. Beijo.